a gente vou mostrar pra vocês se alguém tiver tiver interesse de fazer um curso de pintor de parede eu vou mostrar pra vocês o professor aqui do lado e esse é o professor mussum caraca moleque esse é o professor mussum que está ensinando o curso começa o fim desse mês final desse mês se você tiver interesse até o mês que vem 30 dias de curso olha só tá ficando bonita a pintura dele vai tem que trazer café né tá bom e olha só a experiência que ele tem minha gente presta bem atenção e ele é profissional no assunto muito bom sim oi oi